Bom dia, e hoje nós vamos começar o primeiro livro dos Macabeus, também é um livro que só tem na Bíblia Católica, na versão católica. Então nós começamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo nos batizar com a Tua Palavra, para que possamos ouvir atentamente essa proclamação e essa Palavra possa gerar vida e santificação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1. Constituição histórica. Ora, aconteceu que já Senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. E empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos espólios de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo, seu coração sobrebeu-se, reuniu o imenso exército, impôs seu poderinho aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou, então, os mais considerados dentre seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante doze anos e morreu. Seus oficiais exerceram poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos no diadema depois de sua morte, e após eles, seus filhos, durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Perseguição dos judeus Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco, Epífanes, filho do rei Antíoco, Que havia estado em Roma, como refém, e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos, que seduziram a muitos outros, dizendo Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortunos sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhe boa, e houve entre o povo para quem se apressasse a ir-te com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém o ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais de circuncisão, e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem com os gentios, e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma onorosa esquadra, e vestiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sobre seus lotes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito, e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da propiciação, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desisolação e estrela para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nobricial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. Dois anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o atributo na cidade de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu os habitantes com palavras pacíficas, mas as suciosas, nos quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em redor. Seus soldados conduziram a cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi como extensa e sólida muralha com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali os acumularam. Constituíram-se deste modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando o santo inocente ao redor do templo e profamando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranho a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como deserto, seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então, o rei antigo publicou para todo o rei um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e a cidade de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprir o local, seus sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar portos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações de maneira a obrigar-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muito dentro do povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, travavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificaram no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a se inconsidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiam a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Capítulo 2 Rebelião dos Macabeus Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Juaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele cinco filhos, João, apelidado Gade, Simão, apunhado Taze, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado a Orã e Jônatas, chamado Afus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou, Ai de mim, por que nasci eu para ver a ruína do meu povo e da cidade santa e ficar sem fazer nada enquanto ela entrega o poder de seus inimigos e seu santuário abandonado aos estrangeiros, seu tempo tornou-se como um vaso desonrado e os vasos sagrados que eram motivo de seu orgulho levados como para um cativeiro, seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládeo do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado de seus despojos, toda a sua glória desapareceu e de livre que era tornou-se escrava. Eis que tudo que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram enviados do rei Amodim para impor apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei. Possuís nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como o primeiro executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei, e a ti e a teus filhos o rei vos honrará como lambos de prata, de ouro de presentes. Matatias respondeu-lhes, Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que o judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim à vista de todos conforme as ordens do rei. Viu matar tias e no ador de seu zelo sentiu estremecerem-se suas estranhas. No ímpeto de justa cólera arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo oficial e incumbido da ordem de sacrificar e demolir o altar. Com semelhante gesto mostrou ele seu amor pela lei como agiu Finéas a respeito de Zambre e filho de Salão. Em altos brados Matatia elevou a voz então na cidade. Quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança saia e siga-me. Assim como seus filhos fugiram em direção às montanhas abandonando todos seus bens na cidade. Então uma grande parte do que se procurava a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos porque as desgraças os oprimiam cruiamente. Contaram aos suficiais do rei as forças acontonadas em Jerusalém na cidade de Davi que certo número de judeus culpáveis de terem transgredido a ordem real havia descido ao deserto para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se no encasso deles e os alcançaram depois de prepararem para agredi-los em dia de sábado. Isso basta agora gritaram-lhe eles saia obedeci a ordem do rei e vivereis. Não sairemos replicaram os judeus e não obedeceremos as ordens do rei com a praforação do dia do sábado. Instantaneamente os sírios travaram o combate contra eles mas eles não responderam não atiraram uma só pedra e não obstruíram as entradas dos esconderijos que morramos todos inocentes o céu e a terra nos servirão de testemunhas de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado eles morreram com suas esposas seus filhos e seu rebanho eram cerca de mil pessoas. Matatias e seus amigos o souberam e comoveram-se muito e disseram uns aos outros se todos agirmos como nossos irmãos se não pelejarmos contra os estrangeiros para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram-nos pois naquele dia a seguinte resolução mesmo que nos ataquem dia de sábado lutaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se ajuntou a eles um grupo dos judeus assírios particularmente valentes em Israel apegados à lei e todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram pois assim um exército e na sua ilha e indignação massacraram um certo número de prevaricadores e de traidores da lei os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim Matatias e seus amigos percorreram o país destruíram os altares e circuncidaram as forças crianças ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel e perseguiram os filhos orgulhosos. Sua empresa conçou bom êxito arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Ora chegou para Matatias no dia de sua morte e ele disse aos seus filhos o que domina até este momento é o orgulho o ódio a desordem e a cólera. Sede pois agora meus filhos os defensores da lei e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram e mereceis grande glória e nome eterno. Porventura não foi na prova que Abraão permaneceu fiel e não lhe foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéas, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Caleb deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos em vista de sua piedade mereceu Davi o trono real porque ardia em zelo pela lei. Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel na sua retidão foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim de geração em geração de que todos que esperam em Deus não desfalecem. Não tem mais as ameaças do pecador pois sua glória acabará em lama e vermes. hoje ele se eleve e amanhã desaparecerá porque tonará ao pó e aos seus planos serão frustrados. Quanto a vós meus filhos sede corajosos e destremidos em observar a lei porque por ela chegareis a glória. Aqui tem de Simeão o vosso irmão sei que ele é homem de conselho ouviu sempre e será para vós um pai. Judas Macabeus bravo desde a juventude será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo pagai aos gentios que nos fizeram e atende aos preceitos da lei. Depois disso abençoou-os e foi unir-se a seus pais. Morreu no ano 146 seus filhos sepultaram no Imodim no túmulo de seus antepassados todo Israel o chorou dolorosamente. Capítulo 3 Judas Macabeu Seu filho seu filho Judas cognominado Macabeu ficou em seu lugar todos os seus irmãos o auxiliaram bem como todos que se tinham unido ao seu pai aceitando generosamente a promessa de combater por Israel aumentou a glória do povo revestiu-se de coraça como um gigante singiu-se com as armas da guerra e empenhou-se nos combates protegendo seu exército com a espada assemelhava-se nas suas ações a um leão e parecia um leãozinho que ruge na caçada perseguiu e rebuscou com cuidado os traidores e lançou ao fogo os que perseguiam seu povo os maus recuaram diante dele transidos de medo tremeram o que praticaram o mal e a salvação do povo firmou-se em suas mãos seus feitos desaperaram os reis mas alegraram Jacó e sua memória permaneceu eternamente abençoada percorreu a cidade de Judá expulsando os ímpios desviando assim de Israel a glória divina seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer aconteceu que Apolônio convulsou os gentios da Samaria partiu com um grande exército para combater Israel sob o Judas saiu-lhe o encontro e venceu e o matou muitos caíram a seus golpes e os restantes puseram-se em fuga apoderou-se dos espólios tornou a espada de Apolônio e desde então usava sempre nos combates Seron o general do exército sírio veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis convocados e que eles levaram ao combate vou tomar-me cérebro dizia ele e cubir-me de glória no reino vencerei Judas e suas tropas que se opõem às ordens do rei armou-se ele para a guerra um poderoso exército de ímpios marchou com ele para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel avançaram até a muralha de Ben-Horon e Judas seguido de poucos homens foi-lhe ao encontro mas à vista do exército que vinha contra eles os companheiros de Judas disseram-lhe como poderemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos tanto mais que nos sentimos fracos porque hoje nada temos comido é fácil respondeu Judas há um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens porque a vitória no combate não depende do número mas da força que desce do céu essa gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos aniquilar juntamente com nossas mulheres e nossos filhos e para nos despojar nós porém lutamos por nossas vidas e nossas leis o próprio Deus os esmagará aos nossos olhos não os temais e logo que cessara de falar arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos Seron diante dele foi derrotado com seu exército Judas o perseguiu na descida de Bet-Horon até a planície morreram cerca de 800 sírios e os restantes fugiram para a terra dos filisteus e foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação sua fama chegou aos ouvidos do rei e todas as ações comentaram os feitos heróicos de Judas Judas vencedor em Emmaus quando o rei antigo soube dessas novas enclorizou-se terrivelmente e reuniu todas as forças do reino formando um exército poderosíssimo abriu o tesouro e deu o exército soldo de um ano com a ordem de estarem prontos para qualquer eventualidade no entanto viu que lhe faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vista das perturbações e da maldade que havia provocado suprimindo em toda parte as instituições em vigor desde outrora temeu portanto não poder pagar as despesas como fizeram já uma ou duas vezes e outrugar as liberalidades que distribuíam em certo tempo como um generosa porque cediam em liberalidade a todos os reis e seus predecessores profundamente consternado resolveu ir à Pérsia cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro deixou Lízias pessoa de relevo de linhagem real para dirigir os negócios do reino desde o Eufrates até as fronteiras do Egito e ocupar-se até sua volta de seu filho antigo deixou-lhe a metade do exército do reino com os elefantes e deu-lhes as instruções referentes à execução de seus planos especialmente no que se dizia respeito aos habitantes da Judéia e de Jerusalém devia enviar um exército contra eles para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restara de Jerusalém e apagar desses lugares até sua lembrança depois devia estabelecer em todos os seus confins estrangeiros aos quais distribuiria as terras por meio da sorte o rei tomou outra metade do exército partiu de Antioquia a capital de seu reino no ano 147 passou o Eufrates e atravessou as terras do Planalto Lízias escolheu Ptolomeu filho de Dorímenes Nicanor e Górgias valorosos generais e familiares do rei enviou com este 40 mil soldados de infantaria e 7 mil cavaleiros para invadirem e devastarem o país de Judá conforme a orde do rei postos a caminho com todas essas tropas chegaram à planície perto de Emmaus e penetraram nela quando os mercadores ouviram falar deles tomaram grande quantidade de prata e ouro e se dirigiram com peias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos exércitos da Síria bem como do estrangeiro vieram juntar-se a eles Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruir e exterminá-lo disseram uns aos outros levantemos nossa pata de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo convocaram então toda a gente a fim de se prepararem para a luta de rezarem de implorarem em piedade e misericórdia de Deus porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta não haviam só de seus filhos e que nela entrasse ou dela saísse seu santuário estava profanado soldados estrangeiros ocupavam a fortaleza gentios faziam ali sua habitação toda a alegria a vida havia deixado desaparecido de Jericó e a flauta e a arpa estavam abandonadas os israelitas se concentraram pois e se dirigiram a masfra defunto de Jerusalém porque tinha tido a doutora em masfra um local de oração jejuaram naquele dia vestiram-se com sacos cobriram a cabeça com cinzas e rasgaram suas vestes abriram o livro da lei para ler nele o que os gentios perguntavam as representações de seus falsos dezes trouxeram os ordenamentos sacerdotais as primícias e os dízimos e mandaram vir os nazarenos que tinham cumprido o tempo de seu voto em seguida sua voz se elevou com força do céu o que faremos dessa gente para onde o levaremos vosso santuário está profanado e manchado vossos sacerdotes estão em luto e na humilhação as nações se coligaram para nos aniquilar e vós sabeis o que elas tramam contra nós como resistir diante deles se vós não vieres em nosso auxílio então eles soaram as trombetas e levantaram grande clamor depois disso Judas nomeou os chefes para os grupos de mil cem cinquenta e dez homens e disse eles acampavam de construir uma casa de tomar mulher plantaram uma avinha ou que tinham medo que voltasse para sua casa conforme a lei os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Maús preparai-vos disse de Judas sede corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar a nós e tudo o que possuímos de sagrado porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado no nosso santuário que se faça somente a vontade de Deus capítulo 4 tomando consigo cinco mil soldados de infantaria e mil cavaleiros de elite Gorjas se pôs a caminho a noite para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-la de improviso a gente da fortaleza servia de guia Majuda o sobe e com seus destemidos companheiros saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emmaus enquanto as tropas estavam espalhadas na planície chegou Gorjas à noite ao acampamento de Judas mas não encontrou ninguém pois então a sua procura nas montanhas dizendo fugiram diante de nós todavia Judas apareceu na planície ao despertar do dia com três mil homens que excetuando espadas e escudos não estavam armados como teriam querido entre mentes vieram eles o campo dos gentios poderoso fortificado de cavalaria e os próprios inimigos prontos para um combate não tem mais seu grande número disse Judas seus companheiros e não tem mais seu choque lembrai-vos como nossos pais foram salvos no mar vermelho quando o faraó os perseguia com seu exército gritemos agora para o céu para que ele se apiede de nós que se lembre da aliança com nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador erguendo os olhos os gentios viram-nos avançar contra eles e saíram do acampamento para a luta enquanto os homens de Judá suavam as trombetas travou-se a batalha mas os inimigos derrotados puseram-se em fuga através da planície os últimos tombaram todos sob a espada enquanto eram perseguidos até Gazara e as planícies de Dumeia de Azoto e de Jâmnia e sucumbiram cerca de 3 mil homens então Judas parou de perseguidos voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho e disse não penseis nos despojos porque outro combate nos aguarda Gorgias está perto de nós nas montanhas com suas forças no momento enfrentai os inimigos e combatei depois podereis apoderar-vos e seus despojos com toda tranquilidade ainda Judas falava quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava porque a fumaça que se percebia indicava que tinha acontecido à vista disso todos foram tomados de grande espanto e certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície pronto para o combate fugiram todos para a terra estrangeira Judas voltou para saquear o acampamento e seus homens apoderaram-se de muito ouro prata jacinto púrpura marinha em grandes riquezas ao voltarem cantaram hinos e elevavam ao céu os louvores ao Senhor exclamando ele é bom e sua misericórdia é eterna naquele dia foi grande a vitória que se alcançou em Israel os gentios os gentios que escaparam vieram contar a Lísias o acontecido ele ficou consternado e abatido ouvindo-os porque Israel não tinha sido tratado como ele quis e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas por isso no ano seguinte reuniu Lísias 60 mil infantes escolhidos e 5 mil cavaleiros para lutar contra os judeus esse exército veio da Edoméia acampar em Betzur Judas foi-lhe ao encontro com 10 mil homens tendo ante os olhos desse poderoso exército rezou nesses termos sede bendito salvador de Israel vós que quebrastes a força do inimigo pela mão do vosso servo Davi e entregaste os exércitos estrangeiros às mãos de Jonas e de seu escudeiro entregar esse exército ao poder do povo de Israel e confundir nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria inspirar-lhes o terror fazer derreter seu orgulho audaz que eles sejam sacudidos e pisados derrubai-os pela espada dos que amo e que todos aqueles que conhecem vosso nome cantem vossos louvores travou-se então o combate e do exército de Lízias tombaram cinco mil homens que sucumbiram diante deles vendo seu exército pois em fuga os judeus cheios de bravura prontos a viver ou morrer valentemente voltou Lízias à Antioquia para arregimentar tropas de mercenários com o intuito de reaparecer na Judéia com um exército mais forte purificação e dedicação do templo Judas e seus irmãos disseram então eis que nossos inimigos estão aniquilados subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos reunindo todo o exército subir ao monte de Sião contemplar a desolação dos lugares santos o altar profanado as portas queimadas os atos cheios de arbustos que tinham nascidos como num bosque ou sob as colinas ou os aposentos demolidos rasgando suas vestes eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza prostraram-se com o rosto por terra tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu então Judas encarregou alguns homens para combater as soldades da fortaleza enquanto purificavam o templo escolheu sacerdotes sem manchas zelosos da lei as quais purificaram o templo transportando para lugar impuro as pedras contaminadas consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos que havia sido profanado tomaram a excelente ideia de demolí-lo para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios destruíram-no portanto e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito tomaram pedras não talhadas segundo a lei e construíram um novo altar semelhante ao primeiro restauraram o santuário assim como o interior do templo e purificaram os átrios fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro o altar dos perfumes e a mesa queimaram o incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro que voltaram a brilhar no interior do templo colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus terminando completamente seu trabalho no dia 25 do nono mês isto é no mês de Casleo no ano 148 eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios haviam profanado que o altar foi de novo consagrado a som de cânticos de arpas de lírias e símbolos todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bem dizer ao céu aquele que o havia conduzido ao triunfo prolongaram oito dias a dedicação do altar oferecendo com alegria o local seus sacrifícios de ação de graças e de louvor ardonaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos consagraram as entradas do templo e os quartos nos quais colocaram portas reuniu uma alegria imensa entre o povo e o próprio das nações foi afastado foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria durante oito dias a partir do dia vinte e cinco do mês de Casleu e isso com alegria e regozijo na mesma época cercaram o monte Sião com uma alta muralha com fortes torres para que não fosse mais possível as nações pisá-las aos pés como outrora Judas pôs aritopas para guardá-la e fortificou também Bet-sur para protegê-la a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção de Doméia feitos de Judas fora da Judéia capítulo 5 e último capítulo de hoje ora ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo os povos circunfizinhos e colorizaram-se muito e tomaram a resolução de disseminar toda a raça de Jacó que viviam entre eles puseram-se a matá-los e a persegui-los por eles perseguiram desse modo Israel Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia junto de Acrabatena infligiu-lhes uma grande derrota esmagou-os e apoderou-se de seus espojos lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Ibeá armadilha armadilha e perigosa para seu filho armadilha e perigo para seu povo por causa das imbocadas que eles armavam nos caminhos foram rechaçados em suas torres onde eles os sitiou e os exterminou queimando as torres com todos os que ali se achavam em seguida atacou os amonitas entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo sob a chefia de Timóteo travou com ele numerosos combates e os aniquilou por completo apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrebaldes e voltou depois à Judéia no entanto as nações de Galaades se coligaram contra os israelitas que habitavam em seu território com a intenção de exterminá-los mas esses se refugiaram no forte de Datema dali enviaram uma mensagem a Judas de seus irmãos nesses termos as nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos preparam-se para ver tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados é Timóteo quem comanda suas tropas vim depois agora nos livrar de suas mãos porque muitos dos nossos foram mortos mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias levaram consigo suas mulheres seus filhos e seus bens e mataram lá perto de 100 mil homens quando ainda se achava além dessa mensagem eis que chegaram a outros mensageiros da Galileia com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas dizendo congregaram-se contra nós nações de Putlemaida de Tiro de Sidônia e de toda a Galileia das nações para nos destruir inteiramente logo que Judas o povo e o povo souberam da situação organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em favor dos irmãos atacados e provados disse Judas a seu irmão Simão escolhe alguns homens e ponte a caminho para levar teus irmãos a Galileia Jônatas meu irmão e eu iremos a terra de Galaade para guardar a Judéia deixou ali José filho de Zacarias e as Arias chefe do povo à frente do restante do exército com essa orde governar esse povo até nossa volta evitai toda a luta contra os gentios a Simão foram dados a três mil homens para se dirigir a Galileia e a Judas oito mil para ocupar a terra de Galaade Simão tomou portanto o caminho de Galileia e travou muitos combates esmagando diante de si as nações as quais perseguiu até as portas de Ptolemaida perto de três mil gentios caíram e ele se apoderou de seus espojos com grandes manifestações de regozijo conduziu a Judéia os judeus que se achavam na Galileia em Arbates bem como suas mulheres seus filhos e tudo que eles possuíam por seu lado Judas Macabeu e seu irmão Jônatas atravessaram o Jordão e marcharam três dias pelo deserto encontraram-se com os Nabateus os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bozor em Alimas em Casco em Macede em Carnaim todas essas cidades grandes e fortificadas eles estão reunidos acrescentaram eles nas outras cidades de Galaade seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações apoderar-se deles e exterminar-nos num só dia Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar a Bozora de improviso tomou a cidade mandou passar a fio de espada a todos os homens apoderou-se dos espólios incendiou a cidade na mesma noite partiu e atacou a fortaleza no entanto ao romper do dia seus homens erguendo os olhos viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza era o ataque aos sitiados enquanto a cidade erguia um clamor misturado ao som das trombetas e um ruído formidável viu Judas que o ataque se travava e disse a seus homens pelejai hoje por vossos irmãos separou-os em três batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo tocando as trombetas e erguendo preces em alta voz o exército de Timóteo conheceu que era macabeu e fugiu diante dele sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia oito mil homens Judas voltou-se em seguida para Limas atacou-a e conquistou-a de assalto matou todos os homens tomou seus espólios e incendiou-a dali continuou e apoderou-se de Cássio de Masséde de Bozor e das outras cidades de Galaade depois de tudo que temos acabado de dizer Timóteo reuniu um novo exército acampou de outro lado da corrente de fronte de Rafão imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia todas as nações circunvizinhas se reuniram contra nós formando um poderoso exército tomaram em seu assino mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio prontos a atravessá-lo para vir atacar-te Judas foi então contra ele ao chegar Judas com suas tropas à torrente disse Timóteo por suas vezes aos oficiais e seu exército se ele atravessar a primeira torrente contra nós não lhe poderemos resistir porque terá vantagem sobre nós mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio atravessaremos e teremos vantagem sobre ele ora logo que chegar na torrente Judas dispôs ao longo do rio e os escribas do povo com a seguinte ordem não deixeis ninguém se instalar por aqui mas venham todos ao combate e foi ele o primeiro a se arrojar a todo o povo e o todo o povo o seguiu os gentios foram derrotados diante de seus olhos lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim os judeus porém apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas este reuniu então todos os judeus da terra de Galahad do menor ao maior mulheres crianças seus averes uma multidão enorme que ele resolveu conduzir a terra de Judas caminharam até Efron cidade grande e bem fortificada que se achava no caminho não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda mas era preciso atravessá-la os habitantes fecharam as portas e entristearam com pedras Judas todavia enviou-lhes mensageiro com palavras de paz atravessaremos vossa terra para irmos a nossa ninguém vos molestará apenas queremos passar mas eles não lhes quiseram abrir o acesso então Judas ordenou que cada um em seu poço dispusesse para a luta todos os homens do exército se prepararam pois durante todo o dia e toda a noite a cidade foi atacada até caírem em suas mãos passaram a fio de espada todos os homens destruíram completamente a cidade apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima de seus cadáveres depois a caravana passou o Jordão para chegar a grande planície em frente de Bet-Zan em caminho Judas não cessava de juntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegasse à terra de Judá escalaram o monte de Sião com alegria e regozijo e ofereceram locais por terem voltado em paz sem que nenhum deles tivesse sucumbido ora enquanto Judas se achava em Galáde com Jonas e seu irmão Simeão na Galiléia diante de Ptolomaida José filho de Zacarias e as Arias à frente de suas tropas souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas façamos também cérebro nosso nome disse um para o outro e vamos combater nações de vizinhas transmitiram ódio as forças que eles tinham consigo e marcharam contra Jâmina mas Gója saiu da cidade com seus homens para opor-se a sua investida José e as Arias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras de Judéia pereceram nesses dias cerca de dois mil homens de Israel e foi grande a derrota do povo isso porque não ouviram Judas supondo que mostrariam seu valor mas não pertenciam a raça desses homens a quem era dado salvar Israel o valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde se ouviam seus nomes vinham em grande número para aclamá-los entre mentes Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú que habitavam a sul abateu Hebron e seus arrebaldes destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa naquele dia pereceram alguns sacerdotes no combate por terem querido mostrar sua valentia saiu imprudentemente para travar em combate Judas voltou para Azoto na terra dos estrangeiros destruiu seus altares queimou seus ídolos sujeitou suas cidades a pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá e aqui termina a leitura de hoje Deus te abençoe e aqui E aí